Boa tarde, que é um projeto que nós fizemos aqui no estado de Goiás com a produção de 1.500 quilos hora onde contamos com 4 ciclones de resfriamento são 12 equipamentos divididos em duas linhas aqui ó, uma linha com 6 máquinas aqui está uma outra linha com mais 6 máquinas como vocês podem ver nessa produção o cliente optou por uma centrífuga aonde aqui dentro cai o óleo das máquinas esse óleo ele é bombeado para essa centrífuga aonde ela elimina a borra do óleo como vocês podem ver aqui isso aqui é a borra que é extraída do óleo e aqui está o óleo já sem borra aonde ele é armazenado aqui dentro aqui nós temos também o cliente optou por esse silo de abastecimento que abastece as duas linhas vamos ver para vocês verem aqui cabe 4 bags de sódio que é alimentado por esse chupim aqui é um projeto do cliente a empilhadeira carrega esse chupim aqui e joga lá para cima aonde é alimentado todas as duas máquinas aqui é um sistema de resfriamento onde o farelo é extraído escruzado da máquina passa por esse resfriador depois passa por mais esse resfriador aqui e é jogado ali dentro ali o cliente esvazia através de um outro chupim também e são armazenados ali naqueles bags vou estar indo lá vou estar dando mostrar para vocês como que fica o farelo esse aqui é o farelo extraído das máquinas farelo sequinho vocês podem ver isso aqui é a produção do cliente e aí e aí Obrigado por assistir.